Vocês lembram disso? Vou fazer de tudo para que eu possa fazer mais gols e que eu possa estar sempre aqui, né? E sócio, sempre vir aqui e espero que de tantas vezes aqui ganhamos presentes também, uma tarefa, uma coisa, né? É dica, né, Brenner? Ele pediu e obviamente a gente atendeu o pedido do nosso atacante, viemos até a casa do Brenner com essa caixa aqui cheia de presentes, mas ele só vai ganhar o que está aqui dentro se ele nos revelar algumas coisas. Vem comigo? Boa tarde. Boa tarde, apartamento 503. É, da TV Inter? Da TV Inter. Tá só um momento, tá? Tá bom. Vamos ver se ele vai curtir essa caixa cheia de presentes. Oi, Brenner. Tudo bom? Licença. Tudo bom? Tudo bem, Jéssica? Pode entrar. Sejam bem-vindos. Já está gravando, já está gravando. É simples, mas é. É nosso, pode entrar. Bom, Brenner, a gente veio aqui na tua casa porque está vivendo uma fase maravilhosa, né? Treze gols no início da temporada. Como é que está sendo para ti? Só tenho que agradecer a tudo que vem acontecendo na minha vida, os gols. Esse crescimento da equipe também, tem que ressaltar, né? Não é só o Brenner que faz os gols, depende de todo mundo estar num contexto, estar bem para que isso venha acontecer. Então, é felicidade por tudo que vem acontecendo aqui no Internacional. Bom, o Torcedor Colorado já sabe que depois do jogo, a gente sempre tem o pós-jogo no Facebook, onde a gente recebe quem se destacou na partida, quem fez gol. E aí surgiu um negócio de que tu virou nosso sócio, porque não saiu mais do estúdio, né? Foi um gol atrás do outro. E conforme prometido, a gente trouxe aqui uma caixa cheia de presentes, porque ele falou que sócio tem que ganhar presente. Eu nunca vi isso, né, mas... Claro. Por que tem que ganhar presente sócio, Brenner? É, a torcida, todo jogo que eu vejo lá, tem sorteio, é brinde, né, ganha camiseta e tal. Já que eu tô ali, eu falo, pô, tem que ganhar um presentinho de vez em quando também, acho justo, né? Ah, tá, nesse sentido, tá, tudo bem. Então, aqui tem várias coisas, ao longo do que tu for nos revelando, eu vou dando ou não, e vamos ver se tu adivinha o que tem aqui dentro, tá? Tem coisas muito legais. É? Então tá bom. Viu como é bom ser sócio? Bom, vamos começar lá do início. Brenner criança, lá no Mato Grosso, como é que foi tua infância, como é que o futebol surgiu na tua vida? Tu era aquele menino que jogava na rua, jogava na escola, como é que era isso? Ah, desde pequeno, eu joguei muito na rua, muito na rua mesmo, arrancava tampão de dedo, aquela coisa de moleque de rua mesmo, sabe? E aí, lá pelos meus 10, 11 anos, o pessoal ficava falando pro meu pai, coloca o grino na escolinha, coloca na escolinha, né, coloca na escolinha, aquela coisa. E daí ele me colocou na escolinha, e aí eu fui desenvolvendo, né, e aí saí de uma, fui pra uma outra melhor lá em Cuiabá, e aí aquela coisa de crescimento, até que eu fui parar num clube que eu vim pro Juventude, que é o profissional de Cuiabá lá, e aí, né, você vai naquela gradatividade, sempre acontecendo coisas boas, até que eu vim parar no Juventude, com 15 anos, em 2010. E tu cresceu com quem de inspiração? Olha, eu cresci vendo um dos melhores, pra mim o melhor jogar, né, que foi o Romário, de inspiração dentro da área de Centro Amante, acho que não tem melhor. É, e tem um outro cara que me inspira muito, que é o Ronaldo, por tudo que ele viveu na vida dele, sabe, de superação, de, né, de dar cirurgias no joelho, e depois ele conseguir dar aquela volta por cima, conquistar tudo que conquistou também. Então, são os dois caras que eu mais me inspirei, assim, pra tentar, né, ser o que eu sou hoje. Eu acho que já tá valendo um brinde, né? Ah, já? Eu acho que sim. Me diz o que tu acha que tem aqui dentro, Brenner. O que eu acho que tem aí, deixa eu olhar. Tem coisas pequenas e tem maiores. Tem, sei lá, um porta-copo, copos. Parecido, parecido, ó. Um copo que congela e mantém a água congelada. É, geladinha. Um squeeze do Inter, ó. Esse aqui é tipo pra levar pra academia. Pra levar pra academia. Ah, esse aqui eu vou dar lá em Cuiapá, hein. Vou dar pro meu pai lá. Meu pai, 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 lá, eu vou levar ele pra onde for jogar. Ó, pai, bota isso aqui, que isso aqui fica gelado, hein. Fica geladinho, essas bolinhas aqui de gel congelam. Ah, é? Vou tomar tereré com ele também. Vou pegar uma garrafa de tereré e eu vou tomar tereré. Ah, então, tu vai ter que fazer pra gente depois, Brenner. Não, vou tomar tereré também. Sei que o costume é o chimarrão, né? Mas no verão tem que tomar tereré pra dar uma refrescada um pouco também. É, isso aí. Bom, agora valendo mais um brinde aqui, que tem um brinde bem especial, tá? Eu quero falar contigo sobre essa tua fase que tá vivendo agora. Do Juventude veio pro Internacional, ano passado não foi tão utilizado. Como é que foi pra ti essa tua ascensão agora? Brenner, estourou? Então, como você disse, ano passado foi complicado não só pro Brenner, né? Foi complicado pra torcida colorada, pro Internacional, enfim. Foi um ano complicado, mas passou. E, poxa, esse ano com tudo que aconteceu, com essa ascensão, sabe? Eu vou no shopping, saio na rua, todo mundo elogiando, todo mundo... Pô, é o Brenner, é o Brenner. É aquela... Nunca aconteceu isso. Então, pra mim é uma coisa nova, assim, né? Então, fico super feliz com o carinho da torcida colorada. Todo lugar que eu vou. Ah, é o Brenner, nasce artilheiro e tudo mais, né? Então, tem que ter cabeça boa também pra não deixar subir pra cabeça, né? Pra não deixar, achar que, né, ficar naquele salto alto, como a gente gosta de dizer. Essa resposta merece um super presente. Arrisca um palpite? Dá camiseta logo. Eu vou te dizer que tem duas, tá? Mas essa aqui eu acho que é super especial. Ah, é? Essa aqui... Deixa eu ver. Só o Dali tem. E agora é tu. Que isso. Ó, nascido pra jogar no Inter. Essa é fera, hein? Vixe, essa aqui eu vou usar. Essa aqui é tua. Se eu tivesse usado, se eu soubesse ir no aniversário do Inter, vai ser com a gente. Vai ser bonita. Ó, já serviu bem, já caiu bem essa aqui em mim, hein? Bom, nascido pra jogar no Inter, jogando no Inter, Antônio Carlos Zago, nosso técnico, já tinha, já conviveu com ele no Juventude. Como é que é essa relação de vocês, Brenner? Ah, é uma relação muito boa. Não tenho o que falar dele, sabe? É um cara que me ajudou desde o começo no Juventude, que quando ele chegou. E aqui também, acho que se não fosse ele, né, as coisas não teriam acontecido como estão acontecendo. Então, aos poucos, ele vem também colocando o dedo no time. Os últimos jogos do Internacional foram, sabe, o jogo do Santo Cruzeiro. Ontem também foi um jogo que a gente teve o controle total. Então, o time vem crescendo, ele vem mostrando o seu trabalho. Então, eu não tenho o que falar. Se tiver o que falar, é só elogios. O cara que sempre me deu confiança, que sempre me motivou, é continuar dando a resposta pra ele dentro de campo, né? Pra que as coisas venham acontecendo bem, tanto pra mim, quanto pra ele, e tanto pro Internacional. E pra quem não lembra, ano passado no Gauchão, tu foi um dos destaques, né? Inclusive, na festa do Gauchão, ganhou um prêmio. Então, como é que foi isso? Pô, foi legal, né? Eu não esperava, porque eu joguei apenas sete partidos, oito, sete ou oito partidos, não me recordo. E aí, na primeira fase mesmo, já não joguei mais. Aí, eu, pô, já achei que não ia ganhar, né, e tal. E aí, quando eu vi que deu a revelação, pô, fiquei muito feliz. Até meu pai tava aqui, porque eu já tava no Inter, né, quando saiu a premiação. E meu pai, eu e nós ficamos muito felizes por ter sido, por eu ter sido eleito, né? Então, foi uma coisa nova, foi uma coisa bacana, que esse ano venham outros prêmios. É, esse ano o artilheiro pra um atacante não tem nada melhor, né, Breno? Nada melhor, né? Até tem, né? É o título, o título é melhor que a artilharia. Mas, se vier o título, né, tomara que venha a artilharia junto nesse pacote todo, porque eu sou centroavante também, trabalho pra isso, trabalho pra fazer gols. Então, tomara que primeiro venha o título e, segundamente, venha a artilharia. Vamos liberar mais um presente, então. Que mais será que tem nessa caixa aqui? Deixa eu dar uma olhada. Agora já acabou meus palpites. Eu vou deixar aqui três especiais pra um quiz que a gente vai ter no final. Agora eu vou te dar um negócio que, com certeza, tu é muito ligado às redes sociais? Sou. Tá sempre o celular? Sempre. Tem uma capinha do Inter pra ti. Essa aqui não imaginava, bonita, hein? Brenner, e falando um pouquinho da tua personalidade, assim, pelo que a gente nota, tu parece ser um cara super de bem com a vida, sempre sorrindo, é assim sempre? Ah, tem os momentos que a gente dá uma fechada de cara, tenta não se abater, mas às vezes é inevitável, algumas coisas acontecem na vida, mas tento passar sempre essa expressão de estar sempre bem, estar sempre alegre, né? Até no meu dia a dia, no vestiário com os guris. Estou sempre brincando, estou sempre querendo estar de bem com todo mundo. Acho que a vida é assim, não dá pra gente ficar de cara emburrado, ficar reclamando de tudo, né? Estou com a minha família estar bem, estar feliz, eu estou bem, estou feliz. Estou num dos melhores clubes do Brasil, que é o Internacional. Então não tem por que eu ficar triste, venho vivendo uma fase excepcional dentro do Internacional. Então é alegria, é felicidade sempre. E não deixar transparecer as coisas ruins que acontecem. E futebol é alegria, né, Brenner? Com certeza, dentro de campo é tentar jogar com alegria, sempre com alegria. Porque é assim que as coisas acontecem, com mais naturalidade, que as coisas vão fluindo e o futebol fica mais distoso, fica melhor também. A gente estava falando do Brenner alegre, mas o que que tira o Brenner do sério? O que que tira o Brenner do sério? Poxa, aí você me pegou. É perder o jogo de CS? É perder o jogo do Inter? Poxa, às vezes eu estou jogando com o Valdívia, aí o Valdívia pega e o Valdívia vai e perde o cara, aí eu fico louco com ele. Não, mas brincadeira. Poxa, ontem foi um dia que eu cheguei em casa e, sabe, fiquei meio assim pelo resultado, porque a gente merecia um pouco mais, né, mas deixou eu ver um... Quando a gente perde, com certeza muda. Chego em casa, já chego mais quieto, já, né, quero comer alguma coisinha, vou, deito e durmo, já quero que venha o próximo jogo. Agora eu não me recordo do jogo contra o Cruzeiro lá em Bento, que perdemos, foi numa quarta, se eu não me recordo. E aí, já ia ser no sábado ou domingo, já queria jogar logo pra passar aquela derrota logo, porque perder é complicado, a semana fica pesada. Derrota te tira do sério, então. Nossa, derrota é uma coisa... É uma das poucas coisas que eu consegui me tirar do sério. Brenner, a gente sabe que o grupo todo se dá bem, de jogadores, enfim, a maioria, mas sempre tem aquele cara que é mais brother, eu quero saber quem é o teu. O meu? É, eu quero saber se também é o teu companheiro de quatro nas concentrações. É esse aí, meu. Quem é? Do Dourado, sempre que... Desde que eu cheguei ano passado, né? Foi um cara que me recebeu bem. E aí, esse ano a gente já concentra junto e tá sempre junto, faz comemoração junto, brinca junto e tal, então é o cara que eu mais me dou bem dentro do vestiário. A gente sabe que a concentração é o momento de ficar concentrado, mas também tem que abstrair um pouco, né? O que vocês fazem, além de jogar videogame, enfim... Eu levo sempre palavra cruzada. Sempre falava cruzada, eu levo, eu levo com a caneta ali, sabe, batendo cabeça, procurando, tentando completar tudo, né? A gente pode tentar passar o tempo, às vezes não tem nada passando na TV, fica deitado, né? E não passa, e passa dez minutos e não passa as horas. Então eu levo uma palavra cruzada, brinco, tento me distrair um pouco assim. Ótimo, essa vale mais um prêmio, né? Porque essa a gente não imaginava. Vou dar duas lembrancinhas aqui, dois chaveirinhos do Inter. Esse que eu vou botar na minha chave, aqui de casa. Renan, a gente tava falando antes de gols, né? Atacante faz muito gol, deve fazer muitos gols, né? E como é que tu pensa as comemorações? Cada gol já pensa na próxima, combina com os outros caras ali, como é que é isso? É, pior que desde o primeiro gol eu venho, sabe, na hora ali que dá pra fazer, eu venho fazendo alguma coisa, eu vou abraçar meus companheiros. Só teve uma do jogo contra o Cruzeiro, que a gente tinha ensaiado no vestiário, na concentração. Chamei o Dorado, chamei o Valdir, falei, ó, se a gente fizer o gol, vamos comemorar assim e tal. Mas, normalmente é mais espontaneidade, é mais o que vem na cabeça ali. E o Brenner, o que gosta de fazer fora do horário de trabalho? Gosta mais de ficar em casa? Sou muito caseiro, nossa, muito, muito caseiro. Eu chego do jogo, deito, saio pouco pra sair de jantar, alguma coisa assim, no shopping. Chego em casa, eu deito, assisto meu seriado, eu jogo videogame, jogo computador. Então, se ter uma coisa que define o Brenner é ser caseiro. Brenner, agora eu quero fazer um quiz contigo. São três perguntas, tá? Sobre as tuas estatísticas nos jogos, nesse ano. Começar com passes certos. Tem três opções. 176, 175 ou 177? É pra te confundir mesmo. Poxa! 6, 5 ou 7? 6. Na mosca! Sério? Nossa! Então, já vou começar com um presentão, então. Olha aqui. Isso aqui é isso, hein? Esse é um relógio especial dos 10 anos da Libertadores, sabe? Aqui na frente, ó. Olha aqui, tem aqui, ó. Caraca! Esse aí é especial? Poxa, esse aqui é bacana, hein? Muito obrigado. Ó! Ó, viu? Falei que tinha presente bom. Isso é bacana. Vamos pra próxima pergunta. Finalizações certas. 18, 15 ou 21? É, o 21 é muito. Será? 13 jogos? 18. Era 21, ó, claro! Era 21! Muitas finalizações. Mas eu vou te dar, eu vou te dar a bandeira. Abre aí a bandeira do Colorado. Nossa, tem que colocar no meu quarto, hein? E agora a última, assistências. Nenhuma, uma ou duas? Duas. Duas. E agora vem a camisa dos 108 anos do Internacional. Essa foi uma promoção, Brenner, do aniversário do Inter com o Canal Premiere. Isso que é bonita, hein? Que os sócios ganharam, os sócios que foram na festa ganharam. Ah, é? E agora ela é tua. Ó, guardado, com certeza. Bom, agora só vamos pro jogo, só agora. Brenner, e pra finalizar, onde é que o Brenner quer chegar no Internacional? Quero ganhar tudo. Se tem uma coisa que o Brenner pensa, é, sabe, ter aquela ambição boa de querer conquistar as coisas, de querer fazer gols e sempre ajudar o Internacional. Isso aí, muito obrigada por nos receber aqui na tua casa. Ó, promessa, dívida, a gente cumpriu. Tu, eu sei que a caixa é cheia de presentes, aproveita muito eles. Muitos gols pra ti, que tu ainda apareça muito lá no nosso estúdio. Muito obrigada e tudo de bom pra ti. Não, eu tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo, por todos esses presentes. Fico feliz. E que, né, eu vá muitas vezes lá na TV Inter conversar com vocês. Então, vou estar sempre à disposição pra gente, que a gente possa bater esse bom bate-papo sempre. E é isso aí, estão sempre convidados a vir aqui em casa. Muito obrigado por tudo. E é isso aí, vamos lá. E vai rolar o tererê pra gente? Opa! Então vamos fazer, né? Vamos voltar agora ali. Vamos terminar essa matéria, sim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus